Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2027. Estou percorrendo aqui um trecho da estrada São Domingos Sávio. Essa estrada faz, é uma paralela com a avenida Areia Branca. Ela vai sair ali na estrada de Sepetiba. O início dela é lá na Vitor Dumas, nas proximidades da Areia Branca, que era um prolongamento da antiga estrada São José. Então, ela vem da Vitor Dumas, aqui, até a estrada de Sepetiba, ali nas proximidades do Largo do Arão. Então, esta parte aqui que eu estou fazendo deste vídeo, é uma parte mais ou menos preservada, conservada, mantida pela Prefeitura. Do lado de cá, do lado direito, infelizmente, ela está completamente abandonada. Este ano, inclusive, no mês de julho, agosto, eu passei por aqui, tinha chovido, estava um lamaçal. Eu tenho evitado de passar nesse trecho dali da Vitor Dumas, por causa da lamaçal. E encontrei com uma senhora levando as crianças para a escola e perguntei, como é que vocês fazem para atravessar aqui? É, meu senhor, aqui isso é muito perigoso. Eu entrei em contato com alguns moradores aqui, mandei umas mensagens, umas postagens para alguns jornais, televisão. E a TV Bandeirantes se interessou pelo assunto e marcaram aqui uma reportagem para chamar a atenção da Prefeitura. Isso foi em julho, mês de julho, porque existe um projeto, eu passei agora pela placa, só não fotografei, um projeto antigo de pavimentação, não só pavimentação, mas também da drenagem, esgotamento, enfim, um plano, um projeto de urbanização aqui dessa rua. Isso é antigo, isso é da primeira administração do governo do Eduardo Paes. Quando entrou o Crivella, ele deu uma guaribadazinha, mas não deu sequência. Então, esse trecho ali, onde estão vindo aquelas senhoras, depois daquele carro vermelho, é um trecho lamentável, cheio de lama. Esse trecho que eu estou indo agora, que vai sair exatamente na estrada de Sepetiba, já é um pouquinho melhor. Mas, como essa estrada são domingo e sabe, ela é muito portada por valas, diversas valas transversais, eu vou passar por uma dessas valas aqui. Quando ocorre a maré cheia de Sepetiba, com essas valas todas assoreadas, observe aqui, totalmente assoreadas. Aliás, tem um pessoal ali da Rio Mais, que eles vão fazer. Mas observe aqui, são aquelas gigóias, aquelas plantas aquáticas que impedem, evitam a circulação das águas. Então, isso aqui é uma das valas, ela vai para a Sepetiba. É um rio, praticamente. Falta o quê? Limpeza. Isso aqui já no trecho melhor. Esse lado aqui não dá nem para ver a água. Isso aqui é a continuação. Essa continuação que vai atravessar a Avenida Areia Branca. Isso aqui, antigamente, eram canais, eram rios, abertos no tempo dos jesuítas. Então, nós estamos aqui na estrada São Domingos Sábio, que é uma das estradas antigas. Seria uma alternativa que a prefeitura poderia ter para desafogar o trânsito da Avenida Areia Branca, né? Se ela fosse totalmente asfaltada, fosse pavimentada, fosse, colocasse esgoto. Então, vejam bem, ainda tem um aspecto rural. As valas estão assim, tem várias, inúmeras valas. Eu sei que a prefeitura já está fazendo obras para lá. Prometeram começar as obras aqui em julho. Não, não começaram. Agosto também não. Nós estamos no mês de outubro. Ainda não vi obras aqui. Eles estão fazendo, sim, algumas obras nas transversais. Não vou dizer que não estejam fazendo. Mas fica aqui, então, novamente o alerta para que a prefeitura acelere o processo de obras aqui. Porque a população sofre muito. Estrada São Domingos Sábio. São Domingos Sábio é um santo da Igreja Católica. Vejam aqui, neste trecho, tem uma pavimentação. O asfalto já está ruim, mas comparando com o outro lado, ainda dá para o pessoal transitar tranquilamente. Então, estrada São Domingos Sábio. Lá na frente, ela se encontra com a estrada de Sepetiba. Para a esquerda, nós vamos sair no Largo do Arão. Depois, continuando, vai até o Curral Falso. E para a direita, ela vai para Sepetiba, até o Coreto de Sepetiba. Como eu já falei na postagem que eu fiz sobre um trecho da estrada de Sepetiba, era um antigo caminho importantíssimo na colônia, porque fazia ligação de todos os viajantes que vinham, os tropeiros que vinham para Sepetiba, tinham que passar por aqui. Vejam aqui, este trecho aqui já está pavimentado, bem melhor do que do outro lado. Eu não quis passar pelo outro lado por causa da lama. Mas é um alerta para a prefeitura. A prefeitura precisa acelerar isso aqui. Eu sei que é uma obra custosa, é uma obra cara, mas não adianta ficar só prometendo. É preciso que comece a fazer o trabalho. Então, hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Estou aqui na rua, na estrada São Domingos Sávio. Professor Simvaldo, do canal do YouTube, encerrando aqui este vídeo na estrada São Domingos Sávio. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.